Viver sem amar é morte. Viver de amor é sorte. Está saindo escondida. Não. Estou voltando. É uma história complicada. Eu lhe pago dez contos se provar que a minha esposa é infiel. Tem traições, luxúria, caradas. Mas ver é um sentido. Ouvir, cheirar, tocar, lamber. Tudo pode ser no escuro. Não sei quem é que governa. Se sequer chocotovelo. Nem de quem é essa perna. Para não te perder, te prendi. E desde então te perdi. Hoje eu vou ficar em casa. Comer, amar e morrer é bom resumo da vida. Minha madrinha lua Traz um amor pra mim Minha madrinha lua Minha madrinha lua Limha madrinha é bom resumo. Minha madrinha lua E o meu amor pra mim Já eu vou ficar em casa.